Alguns moradores aqui do bairro da Luanda, eles se reuniram e estão fazendo um mutirão, fazendo uma limpeza geral aqui no estádio Heriberto Batista em Alenqué. Aqui do meu lado se encontra o Gringo, ele que está aí à frente desse grupo, e aí estão fazendo uma limpeza geral aqui nesse estádio, né Gringo? É, a gente está tentando, né, porque a gente que gosta do futebol, é muito difícil a gente fazer as coisas sozinho, né. Então nós nos reunimos aqui para a gente tentar dar uma limpada, né. Toda tarde a gente está querendo jogar a nossa bolinha, os peladeiros, né, sabe como é. Quando a gente gosta, a gente faz esforço e vem. Mas hoje deu Zebra, hoje deu Zebra que deu problema na máquina. Então os meninos, para não parar, eles estão no terçado. No terçado aí, no manual. No manual, que é para não parar, né. Mas nós vamos, se Deus quiser, daqui para segunda-feira nós vamos roçar isso aqui. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Eles mesmo brincam aqui, batem aquela pelada e aí resolveram fazer essa limpeza aqui no estádio. É, ajuda com os amigos, porque sem união não vai nada para frente, né. A gente se reúne, tem essa união aí que a gente faz a cooperação, arranja o dinheiro para comprar gasolina para a gente roçar. É que nem aquele ditado, uma andorinha não faz verão. É verdade. Aí o menino deu a gasolina para a gente e deu problema na máquina. Aí vamos só esperar consertar para a gente continuar o trabalho. E isso vai ser de suma importância à equipe de vocês. É verdade. Aqui para segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos roçar isso aqui. Eu quero mandar uma louca com o padre Mário lá, que ele sempre ajuda. Ele é um cara que está sempre na frente. A gente está com problema, mas não pode vir para cá. E o neto também, que deu uma ajuda para a gente aí. O ator senador. É. Verdade. E nós vamos, se Deus quiser, daqui para segunda-feira, nós vamos roçar isso aqui. Como sempre, vamos continuar zelando aqui por esse estádio. Vamos ficar até aqui. Até quando nós não pudermos mais, aí nós abandonamos. Mas enquanto isso, nós vamos ficar. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer aqui. Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai fundo. Pode parar. Vamos ficar zelando, vamos ficar roçando. E é assim. E Alessandro Costa, a gente está fazendo essa parte aqui, né? Como a gente já pediu para a prefeitura dar uma força para a gente, como não tem, né? Não quer dar, a gente está fazendo essa parte aqui de limpeza, né? A gente vai estar primeiro trabalhando aqui por trás, aqui onde a bola cai, né? Que às vezes a gente vem atrás procurar e ninguém acha. Daqui a pouco a gente vai mexer no campo aí. Só mexer um pouquinho aí, que tem só uma máquina, mas o mínimo já foi atrás de mais duas. Aí sei que a gente vai, se Deus quiser, a gente vai ajeitar. É que nós mesmos estamos dando nossa providência. E essa iniciativa bacana? Com certeza. Aí no meio de todo esse mato aí, nós achamos até uma onça. É o jeito que nós matar ela. Eu e essa moçada aí, nós vamos ter que matar essa onça. Daqui a pouco mais tarde nós vamos matar ela. Já acharam cobra, já mataram as cobras e aí acharam uma oncinha. Não aguenta ela, porque o meio ambiente não veio, para não chegar aqui, entendeu? A gente não ia matar ela. É isso aí, Alessandro. Tá certo, tá aí a equipe dos peladeiros aqui do bairro da Luanda. Esse aqui é o príncipe, né? Como é teu nome? Príncipe Weld. Príncipe Weld? É isso. Exatamente, o pessoal está ajudando aqui a fazer a limpeza, os amigos da pelada aqui do estádio. Estão limpando aqui, é uma coisa maravilha, é bonita. O prefeito não manda fazer? A gente reúne os amigos para tomar uma cachaça e limpar, cara. Ninguém faz nada pelo estádio. Vamos fazer. E o jogo amanhã tem uma pelada amanhã. Uma pelada que vai e prometer. Prometer, racadar, um dinheirinho para nós beber e brincar, mas tudo de boa. Só amizade. Tudo na paz. Só amigo aqui, olha aí, tá vendo aí, moçada? Estão limpando aí. É isso aí, tudo amizade. Amigo próximo aqui do estádio. Ninguém faz, a gente reúne e a gente faz. Faz acontecer. Exatamente, nós estamos limpando aí, está aí, estão vendo, né? E o que a gente vê é que está ficando bacana e a tendência é ficar 100% limpo. A bola cai para cá, para trás da trave, aí ninguém acha, bota um matagal grande, aí tem que limpar para achar a bola. Aí fica esse negócio feio, está aí, todo mundo está ajudando aí, olha, a moçada. E estamos aí, vamos limpar, ficar legalzinho para a bola cair e pegar a bola, buscar a bola para jogar. E o mais tardar que daqui para a segunda-feira isso aqui vai estar tudo limpo? Exatamente, daqui para a segunda-feira esse negócio vai estar limpo, bacana. A gente brinca de bola terça a sexta, amanhã a gente vai ter uma pelada aí dos amigos. Só isso daí. Está aí os amigos aí, olha. Falta mais ainda, os vagabundos estão todos dormindo. Estão dormindo? Estão dormindo. E a Oncinha aí? A Oncinha está ali, já achamos três? Mataram o cobre e acharam uma Oncinha. Uma Oncinha, é. Vamos matar a Oncinha. Vamos matar, vamos ter que matar. Está certo, portanto, amanhã a partir das quatro horas da tarde vai acontecer uma grande pelada aqui no estádio Heriberto Batista. E claro, você telespectador, você de casa é o nosso convidado todo especial a vir para cá prestigiar essa grande equipe que está aqui fazendo essa limpeza geral aqui no estádio Heriberto Batista. Parabéns pela iniciativa e com certeza quem ganha com tudo isso são os moradores aqui desse bairro da Luanda em Alenquer.